Sua internet tem que ajudar você a viver o melhor do agora E agora não é o momento de parar O agora da Vivi é chegar à igreja O agora da Ana e do Roberto é saber se vem aí uma menina ou um menino E para todo brasileiro viver o melhor do agora A gente aumentou os pacotes de internet em todos os planos Sem pagar nenhum centavo a mais Estamos sempre ao seu lado nos momentos em que você mais precisa Venha para claro É você quem faz o agora Obrigado